Sabe como é, né? Domingão é festa, é família, é se divertir com os amigos. E assim é o Clube dos 100, que hoje em especial abriu seu espaço pra gente realizar a grande festa da Garota Ronda 2013. Pra começar a dar uma olhada, churrasquinho sendo feito aqui, com batatinha, aí todo mundo se planejando pra vir pra cá, tomar uma cervejinha gelada, aqui tem drinks, e esse é o cenário que daqui a pouco você vai conferir a festa da Garota Ronda. Vamos lá! E olha quem tá aqui que eu já encontrei no meio da galera, chupetinha, e aí? Já brincou bastante no começo da festa? É, já brinquei muito, Mônica, já tirei muita foto, aqui participando aqui do desfile da Garota do Ronda. Quem será que vai ganhar? E agora eu quero te falar que a banda Cizinho e Forró Bandido, grande parceira da Calou Produções, abriu aqui às 14 horas essa festa. Veja como foi aí um pouco desse show. O nome poder estar aqui nessa tarde tão linda, participando desse evento maravilhoso, que é mais uma da TV Meio Norte. E hoje com essa festa maravilhosa, a qual a gente tá vendo, muito bom. Obrigado pelo convite mais uma vez. Viu como vocês vêm em Forró Bandido arrebentou? Agora vem comigo pra ver quem tá ali no palco, ó. A banda Companhia do Forró, e todo mundo se divertindo bastante. Olha aqui, familiares, você, sempre vem aqui pro Clube dos 100? Sempre, sempre eu venho pra cá com a minha família. E hoje por um motivo especial, Garota Ronda. Por não é? Que expectativa aí pra ver as candidatas? Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. Aqui ó, tomando um refrigerantezinho e tal, os meninos aqui na expectativa também. E aí vocês, já tomaram várias cervejas, só esperando ver as candidatas aí do Garota Ronda? Exatamente. Só na expectativa, você também? Tá ótimo, a festa aqui tá ótimo. Tá ótimo. Então vamos curtir um pouco mais, tá acompanhando o forró, todo mundo aqui dançando. Vamos cair no forró, porque é bom demais. Daqui a pouco, a gente conversa com as candidatas. Agradecer mais uma vez o convite da Caloprodução. Já passamos por outros convites, Mônica. Vai ser o Urias, é o Sistema Meu Norte de Comunicação. A Caravana Beto Rico tá fazendo um evento maravilhoso. As meninas estão de parabéns, estão concorrendo. Muito obrigado, Deus no comando sempre. Agradeço a galera de Teresina pelo apoio que tá vindo com a companhia do forró aqui. E olha a galera que se liga no programa Ronda. Manchando Ronda de verdade, hein? É isso aí, o Ronda é uma beleza, ficou bom demais. Vocês se ligam sempre, compartilham as redes sociais também através do programa. Isso, através do Facebook, através da televisão, através de tudo. Manchando Ronda! Olha aí, Beto Rico, animação da galera que curte o Ronda do forró. Tão com aquele friozinho na barriga já. Demais, demais a toalhinha. Ó, bonito o ano. E vocês? Nervosa tremenda. De todos os estilos, tá vendo? Aqui essa com cabelo mais castanho, a outra loira. Olha aqui, outra morena também. Preparação total durante a semana. Com certeza. Premiação também, muito bacana. É ótima a premiação. Mas o que vale é participar. Tão ver aqui, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Olha aqui a outra. Loiríssima também. Como eu disse, todos os estilos. Olha aqui, dá uma olhada. Como foi pra você se preparar no decorrer dessa semana e hoje chegar o grande dia? Nossa, semana toda cuidando a pele, do cabelo, pra nutrir, pra ficar aquele brilho. Treino no passarela, desfile, falando com os amigos, chamando a torcida. E é isso aí. E a torcida, tá grande pra você também? Tá muito grande. Eu agradeço todo mundo do meu bar que tá torcendo por mim. E todo mundo que veio prestigiar hoje. Eu agradeço todo mundo. E dou um beijo pra minha mãe que tá em bar. Tá torcendo lá. E obrigado pra todo mundo. Mesmo que, assim, tem que sair a vencedora, né? E as outras continuam sendo garotas rodas da mesma forma, porque assistem, gostam do programa e são belas. Com certeza. Que o que vale só é participar. Que todo mundo fica amiga. Não tem negócio de competir assim, não. Todo mundo é amiga. Eu quero chamar ela. Aline de Souza. A passarela é sua. A passarela da garota ronda 2013, Eliane Cristina. A passarela é sua, Eliane. A passarela é sua. Milena. A passarela é sua. Patrícia Alves é o passarão da sua Me chamaram, é um prazer estar aqui participando dessa festa Estamos aí, vamos escolher a gata mais bonita E olha, vai ser difícil, só tem menina linda ali escutando, afinal É pra você ver tanta mulher bonita desfilando, é pra ele Oh, não me embata não, não me embata não Oi, é o seguinte, não cumpri sem, tá sem E sem muito homem, só mulher bonita Os parabéns ao Ronda, deveria ter o Garoto também, né? Também, é Deveria ter o Guanachino próximo ao do Garoto e o Ronda também Trouxe muita gente, animação, candidatas de alto nível Só menina bonita, só gata mesmo Mas é difícil, né? Mas quem está melhor Não precisa que a fuda é só do dia Música Música